E flow que vou ver que mexe que a mente Que tá presente, as navinas salientes Dica la cona se joga presente Avalio sempre ele Avalio sempre ele Vai, vai com bumbum tam tam Vem com bumbum tam 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 Vai mexer bumbum tam tam Vem deixe bumbum tam tam Vai mexer bumbum tam tam Vem deixe bumbum Vai bumbum bumbum Vem bumbum 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 Vai tremer bumbum tam 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 Avalio sempre ele Vai com clipe E flow que vou ver que mexe que a mim Que tá presente, as navinas salientes Dica la cona se joga presente Avalio sempre ele Avalio sempre ele Vai, vai com bumbum tam tam Vem com bumbum tam tam Vai mexer bumbum tam tam Vem deixe bumbum tam tam Vem deixe bumbum tam tam Vem deixe bumbum Vai bumbum bumbum Vem bumbum bumbum Avalio sempre ele E flow que vou ver que mexe que a mente Que tá presente, as navinas salientes Dica la cona se joga presente Avalio sempre ele Avalio sempre ele Vai, vai com bumbum tam tam Vem com bumbum tam 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 Vai mexer bumbum tam tam Vem deixe bumbum tam 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 Vai mexer bumbum tam tam Vem deixe bumbum Vai bumbum bumbum Vem bumbum 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 Vai tremer bum bum A Vítica mete ferar Vai com o clipe Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexer com o bumbum tam tam Vem com o c wiec Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o c... Influgue-a-bitch